Pré-candidatos, candidatos e partidos estão atentos às novidades para as eleições deste ano. Uma das principais mudanças é a possibilidade de atuação conjunta de partidos que se unirem em federações. O ano de 2022 será marcado pelas eleições gerais no Brasil. No dia 2 de outubro, milhões de brasileiros vão às urnas para escolherem seus representantes no Congresso Nacional e, claro, quem será o novo presidente do país. Ao contrário dos anos anteriores, o pleito de 2022 conta com diversas mudanças. Entre elas, os partidos agora poderão deixar de lado as antigas coligações e formarem as chamadas federações partidárias. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados ainda em agosto do ano passado. O Direto ao Ponto de hoje conversa com a jornalista e editora de política do jornal Correio do Povo, Maureen Xavier. Ela explica as principais mudanças que as federações podem trazer às eleições e qual o impacto no cenário político atual. Eu sou Arthur Ruschel. Fiquem com a gente. Maureen, queria estar te agradecendo por estar cedendo esse teu tempinho, essa tua disponibilidade, por estar atendendo aqui o Direto ao Ponto. É muito bom falar contigo. Obrigada, Arthur. Olá, ouvintes. Vamos conversar um pouco, destrinchar pelo menos um pouco desse assunto, que é uma novidade nas eleições desse ano. Então, todas essas conversas são muito importantes. Obrigada pela oportunidade. Perfeito. Como tu já adiantou mesmo, né, Maureen, é uma novidade para as eleições deste ano. Mas, claro, quem está acostumado com o meio político e está acostumado a consumir notícias do meio político já deve estar ciente do assunto. Mas, tu poderia explicar para os nossos eleitores, para os nossos ouvintes, o que são essas federações partidárias e quais as diferenças que elas têm relacionadas às coligações, às principais diferenças e em que contexto elas surgiram no meio político? Maravilha. São várias perguntas numa só, mas eu acho que mesmo para quem está na política, que está na política, que está acompanhando, ainda tem muitas dúvidas de exatamente como que esse processo vai funcionar na prática e mais do que isso. Ainda, quer dizer, agora recentemente o tribunal, o STF, na verdade, concedeu a constitucionalidade do funcionamento das federações. Então, ainda tem muitas mudanças acontecendo. Mas, vamos partir do início, Arthur, acho que você falou muito bem, é uma novidade, sim. E como é que ela surge? Eu acho que a gente pode fazer algumas metáforas para tentar compreender que podem ajudar um pouco. Por exemplo, até o ano de 2020, a gente tinha um instrumento nas eleições chamado coligações. O que elas eram? Nada mais do que, vamos dizer assim, um affair entre os partidos. Os partidos, isso variava de acordo com a cidade, de acordo com as articulações políticas muito locais, mesmo quando elas ocorriam nacionalmente, elas tinham diferenças. Vamos deixar isso mais simples. Por exemplo, o PSDB e o MDB podiam ter uma candidatura nacional juntas, juntos, as siglas. Entretanto, no Rio Grande do Sul, o MDB poderia estar, digamos, com o PDT e o PSDB podia estar com o PT. Bem esdrúxulo mesmo, assim, para facilitar o entendimento. Então, esses affairs aconteciam esparadicamente. Alguns com, vamos dizer assim, com um perfil ideológico mais próximos e outros de uma maneira complexa mesmo para entender. Teve uma lei, a lei do processo eleitoral, que decidiu acabar com essas coligações. Bem, o que ela previa exatamente ao acabar com as coligações? Tornar as siglas mais fortes. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 30 siglas atuando no país. É uma quantidade muito grande. Por quê? Partindo do pressuposto de que cada uma tem que ter uma ideologia específica, tem que ter um plano de governo específico. Então, são muitas siglas num país só. E isso, obviamente, impacta diretamente o que a gente chama de governabilidade. Por quê? Porque um presidente, um governador ou um prefeito, quando ele se elege, ele precisa atuar junto com o executivo, formado pelos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. E essas articulações, elas normalmente acabam acontecendo via os partidos. Então, tem partidos que têm cinco deputados, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, então, tu precisa conversar com eles. Agora, quando tu tem vários partidos com um deputado de cada vez, essa conversa se torna muito mais complexa. Então, sim, o fim das coligações buscava transformar os partidos mais fortes. Isso a gente pôde notar no ano de 2020, que foi a eleição municipal, que pela primeira vez não foram permitidas coligações no âmbito das proporcionais, que são vereadores. Mas, como tu falou, Arthur, como é que isso entra agora, nesse ano? Ele entra porque, assim, existe uma questão chamada cláusula de barreira. Esse é outro mecanismo para tentar fazer com que o número de partidos seja menor e que eles sejam mais fortes. Então, por exemplo, os partidos precisam conseguir, no mínimo, 2% de todos os votos dos deputados federais na eleição desse ano. Se eles não conseguirem atingir essa meta, que é a cláusula de barreira, eles ficam sem recursos do fundo político, do fundo eleitoral, que ele é, basicamente, que ele é mantido pelo dinheiro público que sustenta e também fica sem poder ter espaço de TV. Então, são restrições bem importantes. Eu estava pesquisando um dado, antes de a gente conversar, que, por exemplo, hoje, na Câmara dos Deputados, existem 30 partidos representados. E desses 30, 14 não atingiram 2% dos votos totais dos deputados no país. Isso não é para o Estado, é pelo país. Então, tu consegue ver a quantidade de partidos que existem e que estão nessa situação. Bem, e aí agora? Cara, como é que tu fica? Óbvio que existem várias articulações. No ano passado, 2021, no Congresso, se discutiu, talvez, uma retomada das poligações. Isso acabou sendo barrado, né? Numa votação bem complexa, para não dizer outra coisa. E daí nascem as federações. As federações, lá que a gente usou no início, aquela metáfora, de ter um relacionamento, de uma afera, esse é um noivado prevendo casamento. E esse talvez seja um ponto que muitos partidos que estão nessas conversas ainda não compreenderam. Que não é um namoro, né? Aquele namoro que, enfim, tu está ali vendo, tu está se conhecendo. Não, ele tem uma característica muito mais séria de questão de um compromisso mesmo. Imagina um noivado que vai durar, no mínimo, quatro anos. Por quê? Porque a intenção é que esse período de quatro anos, que vai envolver, inclusive, eleições municipais, daqui a dois anos, eles preveem a ideia que aconteça uma fusão depois. Então, mais ou menos, essa é a novidade dessas eleições. Isso é as federações, para botar no contexto, para quem está nos escutando. Ou seja, como tu colocaste, Maurem, um partido, antes as coligações se juntavam para fazer, por exemplo, um partido vai se juntar a outro partido para eleger um determinado presidente, um determinado deputado, senador. E depois, às vezes, quando já estavam eleitos, eles se desfaziam. Com as federações partidárias, isso não vai existir mais. A união entre os partidos deve ser mantida ao longo dos quatro anos. É isso? É, exatamente isso. E tem uma questão que eu acho que talvez esse seja o maior entrave nessa discussão. Por quê? Porque quando a gente olha as eleições majoritárias, que são as eleições para presidente e para governador, pegando a eleição desse ano e, daqui a dois anos, as eleições para prefeitos, o que acontece? Parece fácil. Os partidos se encontram, decidem, olha, nós vamos estar juntos nesses quatro anos, vamos fazer esse noivado e vamos lançar a candidatura apoiando tal candidato. Só que quando a gente pensa que essa é uma decisão vertical, então, ela vem do âmbito nacional para o local, inclusive para os municípios. Então, quer dizer, aí a coisa complica. Por quê? Porque tu vai ter características muito específicas desse monte de partidos que são diferentes pelo país. Quer dizer, tu tem, vamos usar um exemplo, o MDB. O MDB do Rio Grande do Sul é um, o MDB de Santa Catarina é outro, do Rio de Janeiro é outro, completamente diferente, e que no âmbito nacional também é outro. E essas diferenças, elas são muito importantes, elas precisam ser levadas em considerações, principalmente nesse momento que tu está num xadrez, em que nós estamos agora gravando em fevereiro. Que agora, já nessa finaleira de fevereiro, porque daqui a pouco já tem carnaval, já voltamos para março. No período de março, até o início de abril, a gente vai ter um momento super importante na política, que se chama janela partidária, e o período de descompatibilização. Vamos lá. Janela partidária é aquele período em que todos os cargos que vão estar na disputa desse ano, abre aspas, governador, mas principalmente os deputados e senadores, vão poder trocar de partido, sem perder o mandato. Então, agora vai ser a dança das cadeiras, realmente. Por quê? Porque é aquela coisa assim, como é que é? Quem conversa leva. Então, tu vai ter muito daqueles partidos que, olha, sou filiada a tal partido, mas aquela outra sigla tem um alinhamento que eu acho mais interessante, ou nesse período tem um convite mais interessante, para a eleição desse ano, que atende melhor os meus interesses, ou inclusive uma questão política mesmo, ideológica, né? Ah, nesse período eu acho que eu quero mais esse direcionamento. Vai lá e troca de siglas. Troca de sigla. Então, isso é um período. E o segundo é de descompatibilização, que são quando muitos políticos vão deixar os cargos que estão, daí eu digo principalmente do executivo, que eles são deputados, e estão como secretários, vão ter que voltar para os seus cargos, porque isso acaba mexendo muito no xadrez. Então, tu vai ter esse período, e lá até o final de maio, então, estou contando aí três meses cheios, essas federações vão ter que estar exatamente carimbadas, entregues, apresentadas à Justiça Federal, para ter essa validade de quatro anos. É pouco tempo. Os partidos, inclusive, foram ao STF pedindo que o prazo para a formalização das federações fosse maior, ele fosse esticado até o final de agosto, que é o período das convenções, que é quando os partidos vão definir quais serão os seus candidatos. Mas o STF decidiu que não, que tem que ser até 31 de maio, tem que ter esse espaço, dá para uma questão propriamente de organização. Por quê? Porque no momento que eles apresentarem esse registro à Justiça Eleitoral, todo o sistema vai ter que convergir juntos. Não pode ter essa união, como a gente comentou antes, no Rio Grande do Sul, e não ter essa mesma união no Rio Grande do Norte. E daí tu vai ter uma situação, que é o que está pesando muito hoje, que é o seguinte, muitos desses partidos que estão conversando, eles já têm nomes lançados, individualmente, e tem candidaturas, vamos dizer assim, competitivas também. Então, por exemplo, a gente vai ter situação em São Paulo, que é um calcanhar de Aquiles, para uma possível federação entre o PT e o PSB. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem essa situação. Por quê? O PT tem como pré-candidato o deputado estadual Edgar Preto, foi um lançamento feito já no ano passado, e o PSB também tem o candidato, que é o ex-deputado Beto Albuquerdo. Então, quer dizer, tu já tem duas candidaturas que estão na rua, mas é só uma vaga. Uma não dá para a gente dizer, porque a gente pode dizer que, assim, olha, tem a vaga de candidato propriamente dito, de governador, de vice e de senador, que é mais ou menos como o pessoal faz a contabilidade quando está pensando nas coligações. Então, quer dizer, automaticamente um desses partidos vai ter que abrir mão para um ser o candidato de cabeça de chapa e o outro ser vice. E daí que tu começa a ter essas dificuldades de manejo. Por isso que essas conversas, elas vão seguir, provavelmente entre os partidos, até o final, até os 45 minutos do segundo tempo, usando uma gíria do futebol, para apresentar esses registros propriamente dito. Então, a gente ainda vai ter aí, esse assunto vai estar martelando, muito aí pela frente. Aproveitando esse teu gancho das dificuldades, Maureen, de certa forma, essa questão das federações partidárias, ela tem um grande apoio das legendas ou ainda existem legendas que preferem o modelo antigo de coligações? De certa forma, para a gente entender, as federações chegaram para excluir as coligações ou, num primeiro momento, as duas vão poder coexistir? Então, eu acho que está exatamente correto o que tu questiona, Arthur. Por quê? Porque a gente tem que voltar, por que a eleição profissional é tão importante nesse cenário? Porque quando tu pensa nas limitações impostas pelas cláusulas de barreira, elas são exatamente a partir dos votos conquistados na eleição para deputado federal. Então, ela ganha uma importância muito grande. Então, no momento que as coligações permitiam essa união de votos para a disputa das eleições para deputado federal, no modelo atual, apenas as federações vão permitir essa união de votos. Então, quer dizer, tu cria essa barreira, tu pode, por exemplo, ter uma federação com um partido para disputar a eleição, por exemplo, para governador do Estado? Pode. Mas isso não vai valer para a disputa das proporcionais. E aí que está a grande questão de por que esse casamento, esse noivado, ele é tão sério? Por quê? Porque além de tu estabelecer quatro anos de duração, tu tem... Então, é uma união dos partidos durante quatro anos, eles têm que estar alinhados num plano de governo e eles vão representar uma bancada só no Congresso, na Câmara, principalmente. Vamos pegar aqui como exemplo. Então, por exemplo, cada partido, nós somos uma federação, três partidos são uma federação, cada um desses partidos faz uma quantidade X de votos e eles unidos fazem 4% dos votos totais no país. Pronto, atingiram a cláusula de barreira, está tudo certo. Agora, eles passam a ser um partido, uma bancada só, quando se fala dentro da atuação na Câmara. E esse alinhamento é que vai ser muito diferente, porque quando tu for negociar, tu não vai negociar com cada um dos partidos como acontecia antes. tu vai negociar com um partido que é aquele bloco da federação. E ele todo tem que estar com uma coerência e junto. Então, por exemplo, hoje quando tu tem ali a própria questão de distribuição de cargos dentro da Câmara e dentro, por exemplo, da Assembleia, isso meio que acontece. Os partidos têm as suas representações, têm as suas ocupações de espaço. Então, vamos pensar, por exemplo, por que é tão importante essas articulações no âmbito regional. Por exemplo, vamos pensar que o PSDB e o MDB, o PSDB, ele é fruto do MDB, é uma ala que saiu e fundou o partido lá no final da década de 80. E daí, eles lançam uma candidatura junto à presidência da República. Aqui no Estado, esses dois partidos vão ter que estar juntos. Hoje, na estrutura pensada atual, eles estão separados. E daí, esses meios, essa mesma federação vai valer para dentro da Assembleia Legislativa. Então, os deputados do MDB e do PSDB vão ter que estar juntos. Acho que é interessante citar que são dois partidos relativamente fortes, principalmente o MDB. Se a gente pegar a atual composição, hoje, da Assembleia Legislativa, o MDB sozinho tem oito deputados. E o PSDB tem mais quatro. Então, se a gente fosse pegar o exemplo que tem hoje, ele seria um partido com muito peso, levando em consideração que nós temos seis partidos com um deputado só na composição da Assembleia Legislativa. Dá para visualizar como fica mais fácil você discutir governabilidade quando você fala com um partido que tem 15 deputados. Então, esse é um significado. Ao mesmo tempo, você tem que pensar que eles vão ter que conviver entre eles com as suas diferenças e que, muitas vezes, são diferenças bem consideráveis. Então, esse é o grande pulo. Mas vamos voltar para a tua pergunta inicial para a gente fechar essa linha de pensamento, né? Sim, as federações surgiram como uma alternativa diante do impacto provocado pelo fim das coligações. E a expectativa de quando ela foi apresentada é de que, logo à frente, muitos desses partidos que estão como federações tornem-se siglas únicas. E a gente pode citar, por exemplo, o que aconteceu agora, que foi a recente fusão do Democratas com o PSL. Duas siglas independentes que aprovaram os seus diretórios e executivas, aprovaram a fusão que foi aprovada agora recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral, criando a União Brasil, que já nasce, né? A gente estava falando muito dessa questão da cláudula de barreiras, mas, por exemplo, pelo importante desempenho que o PSL teve na disputa à Câmara dos Deputados na eleição de 2018, boa parte dela puxada pelo desempenho do presidente Jair Bolsonaro, que na época estava na sigla, que se elegeu por essa sigla, inclusive, todo mundo quer uma certa proximidade com esse PSL. Por quê? Porque ele tem um grande fundo eleitoral e ele tem um grande tempo de TV. Então, com essa fusão do DEM, os dois se unem. E agora, logo após a fusão, a União Brasil também escute formar alguma federação, uma das conversas é com o MDB. Agora, o que fica realmente, Arthur, é saber o quanto dessas conversas realmente vão representar as federações e depois como é que vai ser esse funcionamento das federações na prática. Porque, assim, para quem acompanha um pouco de política, sabe o quão é complexa as alianças, principalmente nas disputas locais. E quando eu falo local, eu nem falo de grandes capitais ou da disputa estadual. Eu falo das disputas municipais mesmo. Aqueles dos municípios em que tem dois, três partidos fortes e que esses partidos são, como é que eu posso dizer assim, vamos dizer assim, rivais, né? Na ausência de uma palavra melhor, que são rivais mesmo. E daí eles não vão poder apresentar seus candidatos particulares, vão ter que se apresentar unificados. Porque nos municípios só tem muitas... Isso não é... A gente pode discutir se é demérito ou não, mas são as realidades dos municípios. Pessoas que são donas dos partidos, né? Então, esse tipo de conversa localmente eu acho que vai ser um grande desafio para 2024 também. A gente, Maurem, antes da gente se definir como jornalista, nós somos eleitores também, né? A gente tem o nosso voto em questão para se eleger o novo presidente, os senadores, os deputados e tudo mais. Do ponto de vista do eleitor, Maurem, o que que ele pode... O que que essas federações podem trazer de mudanças? Assim, o eleitor que está nos ouvindo, ele, quando ele for votar, ele vai ter ou não mais tipos de candidatos? Vai ter menos tipos de candidatos? Vai ser uma eleição... Vai ser uma eleição mais direta do que foi do ano passado? Como é que a gente pode colocar isso na parte... na visão do eleitor, o que que essas federações... O que que o eleitor pode esperar dessas mudanças? Essa acho que é uma ótima pergunta da gente pensar o quão os eleitores, daí a gente fala os eleitores de uma maneira geral, realmente estão interessados ou preocupados com essa questão das federações. Acho que esse é um link muito interessante porque nós temos aí sete meses para a eleição. Nós, jornalistas, principalmente quem está cobrindo a política, já está pensando em eleição há muito tempo, desde o ano passado. Mas isso vai entrar realmente no dia a dia da população muito mais próximo das eleições. Então, esse momento todo que está acontecendo agora, de conversas, de articulações e dessas viradas que acontecem em 24 horas em que tudo muda porque a política é dinâmica e isso é do jogo, eu acho que é importante a gente pensar o quão isso vai trazer de impacto real para as pessoas. Eu acho que tinha muito que foi uma das coisas inclusive que puxou um pouco de freio na questão das coligações e por isso que é tão complexo é a população tem noção de que nós temos todos esses partidos? Tem noção do que significa ter todos esses partidos? Eu acho que é ruim a gente resumir ou dizer que existe corrupção porque existe necessidade de governabilidade e que tu ter esses vários partidos dificulta. Acho que isso é um pensamento muito simplório. Mas pensa que quando tu tem vários partidos para conversar é difícil tu reconhecer eles tu diferenciar eles. e a trajetória política mesmo do Brasil ela é muito recente se a gente for pensar em democracia atual três décadas e como que esse processo de migração veio mudando. Se a gente for recordar que no regime ditatorial a gente tinha dois partidos quando tinha e que depois disso veio uma fragmentação excessiva será que realmente as pessoas conseguem se dar conta de qual partido é o que conseguem diferenciar conseguem entender o que que significa um e o que que significa outro e a gente tem só para aproveitar esse gancho hoje um voto que é o voto nas pessoas que é um voto de reconhecimento então tu vota naquela pessoa independentemente do partido e e até que ponto que isso é válido então assim eu acho que as federações vão trazer algumas uniões interessantes eu acho que alguma delas vai vingar dessas que estão em discussão e vai manter os partidos porque por exemplo digamos que tem uma federação entre o PT e o PSB como eu citei antes o PT tem um número o PSB tem outro no momento que eu votar vai ir para o mesmo lugar então isso vai ficar mais claro que eu acho que nas coligações não ficava porque nas coligações sempre tu tinha aquela coisa assim tu tinha um voto o nome do candidato o número dele depois tu tinha às vezes uma tripinha embaixo coligação falando de tal formada por tal 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 às vezes seis sete a gente viu aí coligação com dez siglas diferentes será mesmo que essas dez siglas estavam tão alinhadas assim ou será que elas estavam unidas apenas por oportunidade por ocasião então eu acho que talvez as federações e tem muitos analistas e sentidos políticos que acreditam que as federações vão representar uma redução nos partidos a longo prazo eu confesso que eu preciso eu preciso eu preciso ver como é que isso vai funcionar na prática exatamente por causa desses um pouco desses receios dessas articulações locais pesarem de como que vai ser essa coisa vertical eles decidirem nacionalmente e depois ser que ser imposta no âmbito dos locais e quanto que essa imposição daqui a pouco não vai fazer com que gere imigrações com que determinados políticos pensem assim ah, mas eu não vou me submeter a essa federação então eu vou trocar de sigla vou pra outra sigla que vai me dar a oportunidade que eu quero vai me dar as condições que eu quero pra poder concorrer e a gente sabe que isso existe na política e a gente tá vendo isso inclusive num caso bem local aqui de como que essas questões envolvem mas dito tudo isso mas eu acho que a gente ainda tem uma barreira muito grande a ser vencida e ela passa pelas pessoas individualmente compreenderem a importância do seu voto compreenderem a importância de quem vão votar e te compreender a importância de que o resultado dessa votação vai ter reflexo logo ali na frente a gente teve muito eu acho que isso pode ficar muito perceptível com uma questão bem prática a gente teve aqui no Rio Grande do Sul uma mudança no formato da Assembleia Legislativa na composição da Assembleia Legislativa na última eleição pra cá e isso ficou evidente não tô aqui desmerecendo as articulações políticas feitas pelo governo não é isso mas a gente viu um ambiente muito mais favorável para aprovação de determinados textos que antes tinham mais resistência então a gente precisa pensar nisso e isso aconteceu também no Congresso com várias pautas que passaram e que antes estavam sei lá trancadas há 20 anos e que elas passaram agora elas não passaram agora por nada elas passaram agora porque há alguns entendimentos e algumas composições mais favoráveis para isso então o que eu acho é que as pessoas individualmente precisam se apropriar dos seus votos né do seu voto na verdade e de saber em quem votou e acompanhar como que como que aquele deputado deputada governador senador se comportou do que apenas dizer que ah eu não gosto de política ah eles são tudo iguais porque eu acho que é exatamente essa postura que faz com que a gente né tenha talvez uma fragmentação partidária uma falta de de coerência muitas vezes e algumas alianças nessas articulações todas esse foi mais um direto ao ponto se você perdeu algum episódio é só voltar no site do Correio do Povo na aba podcasts a apresentação foi de Arthur Ruschel e a edição de som de Aleph Alencar até mais do Correio do Povo